E por falar em esporte, hoje vamos mostrar que uma cabeleireira e o filho dela foram campeões em um campeonato de jiu-jitsu que reuniu cerca de 900 atletas em Vitória. Mãe e filha o mostram com orgulho as medalhas conquistadas durante um campeonato de jiu-jitsu que aconteceu no último dia 29 de julho no ginásio Tancredão em Vitória. Francere foi ouro na faixa branca na modalidade com e sem kimono. Já Pedro, de 11 anos, ficou em primeiro lugar na modalidade sem kimono e em terceiro lugar com kimono. Quando eu estou usando jiu-jitsu parece que todo mundo está me olhando e fico meio nervoso, mas é só pensar que é um rolo. É só pensar que não é nada, se você perder está tudo bem. Todo mundo vai entender, mas ali dentro do tatame é uma emoção que é só ali, parece que é só ali mesmo. Eu desportei na categoria médio e a importância é porque é nível mundial, ex-commodo mundial e tinha muitos competidores, tinha muita gente, muito legal, muita gente mesmo lutando, muita gente de várias categorias lá e é isso, é uma emoção muito grande. Francere, que é cabeleireira, conta que inicialmente só acompanhava o filho nos treinos, mas por insistência decidiu começar a praticar o esporte e gostou. Sempre gostei de artes marciais, só que eu trouxe meu filho, aí ele começou e o pessoal chamava, falava, não, vai entrar também, vamos participar, aí eu fiz uma aula experimental, gostei, mas foi mesmo assim, pensando no corpo. Desde que começou os treinos há cerca de um ano, a Francere já participou de quatro competições. Em todas ganhou medalha. O filho também disputou outros campeonatos. Eu tenho Copa Cláudio ouro, tenho estadual dois ouros, no gui e com kimono, e a mundial, o ex-commodo, tem dois ouros, um no gui e uma com kimono. É muito gratificante o resultado que eles vêm alcançando, muita dedicação, muito treino, não só ele, ele, mas os meus outros alunos aqui. Agora o próximo desafio dos dois será no dia 27 de agosto em Cachoeiro de Itapemirim. E para fazer bonito na competição, o professor tem intensificado os treinos da dupla. Dos meus alunos, ela é que mora mais distante e não tem, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ela sempre vem, nunca falta um treino. Tenho o sonho de ir mais para frente, de competir em outras faixas também, subir mais categoria. Eu tenho o sonho de tentar ser maior, ser um dos melhores, mas no MMA também, querendo ter uma carreira, mas se for só no jiu-jitsu, no maitai, para mim está de boa.